Me parece que o grande segredo é justamente ir morrendo, minuto por minuto, momento por momento, para cada imagem que o pensamento vai trazendo, para cada projeção que ele vai trazendo. É esse constante me percebendo que esse pensamento é tabiciado em ficar projetando e nós, durante muito tempo, ficamos acreditando e reagindo a esses pensamentos, sustentando eles, ou mesmo funcionando mecanicamente, sem perceber nada, porque você estava ali o tempo todo preso, com medo desses pensamentos, com medo dessas imagens. Então, quanto mais você vai se apercebendo desse movimento, dessas imagens, e não se identificando com elas, essa estrutura vai perdendo a sua força. E é um momento muito estranho, assim, porque você nunca me viu desse jeito. Fica... é um hiato mesmo. Mas me parece que tem um profundo fundamento nisso, de você ir só observando tudo, deixando essa estrutura e enfraquecendo cada vez mais, por não estar fazendo absolutamente nada, não reagindo a absolutamente nada. Porque, para mim, fica muito claro que reagir a isso é da quantividade à estrutura, é alimentar a estrutura. E alimentando essa estrutura vai ser sempre cálculo. Enquanto tiver cálculo, não tem a mínima possibilidade de a gente saber o que é esse estado que eles tentam apontar com a palavra amor. E se não entrar esse estado que eles tentam apontar com a palavra amor, não há a mínima possibilidade de a gente descobrir um modo de ser que é holístico, que é completo, que é assertividade criativa e integrativa, onde coloca a ordem em todas as situações que foram criadas em momento de desordem, resultado dessa inconsciente identificação reativa, calculista, ao fluxo dessas imagens constantes na mente. Cada vez mais isso vem para mim. A gente não tinha uma observação muito rápida, não tinha uma lógica, uma razão cortante que percebia esse tempo psicológico, esse fluir de imagens, que são fantasmas, que obscurecem a realidade. Sempre ocorria isso. E aí você estava sempre com medo. E por não ter capacidade de fazer enfrentamento a isso, porque nunca teve uma educação psicológica, uma educação psíquica para isso, você saía correndo, se derramando em qualquer ouvido, em qualquer ombro, em qualquer cama, em qualquer calmante, em qualquer boteco, em qualquer boca, em qualquer igreja, em qualquer grupo, e somando mais ideia, mais pensamento, mais conceito, mais você tem que, você deve assim e pronto. Faça alguma coisa, não fique parado, pratique isso, faça aquilo, se você fizer assim, vai conseguir isso. Olha as promessas, eu estou te prometendo, eu te garanto, está ficando cada vez mais claro, que faz muito sentido isso. É um processo de desmame, de desapego, nessa estrutura. E é muito estranho, porque é como você retirar um padrão de comportamento, um vício. Ele causa um mal-estar, porque toda a estrutura funcionava desse jeito, produzia uma bioquímica ali. e você não está produzindo isso, e não sabe direito o resultado, não tem ninguém validando e dando certeza para você, se você fizer isso, você vai conseguir sim, você vai ter um resultado. A única coisa é uma certeza interna muito grande, que não adianta mais você funcionar daquele jeito, não adianta reagir, não adianta, sabe, sair fazendo o que o pensamento quer, porque a mente está confusa, e se você ir escolhendo, vai criar mais confusão. Então, a única coisa que você percebe é que tem que ficar parado. E vem toda essa coisa, assim, de não ter a certeza de onde vai parar isso, aonde vai dar isso. é que não tem uma fórmula, não tem uma... não tem um como, não existe isso. E aí você fica na... naquela insegurança mesmo, fica sem ordem e tem que se apoiar. E é interessante você falar isso da morte, psicológica, porque eu conversava hoje à tarde com o Comprado, e a gente conversava sobre isso, que eu falei para ele. que a gente teme tanto a morte, mas o que é o morrer a cada dia? Psicologicamente, é morrer em vida. Eu vejo assim que... a cada dia eu passo a perceber que a cada coisa que a gente morre, a cada imagem, a cada sentimento, a cada ilusão, a cada... está tudo, né? Psicologicamente, a cada coisa que você morre, a cada medo, a cada gesto docêntrico, você vai morrendo, morrendo para tudo isso, a cada crença, né? Você está tendo a possibilidade de quem sabe conhecer a vida aqui nessa existência, né? Porque enquanto a gente funcionar da mesma forma, que foi habituado, que isso aí vem de séculos e séculos e séculos, desde que o mundo é mundo, e o homem mudou muito pouco. houve a tecnologia, tal, 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 mas o funcionamento dessa estrutura, do ser humano, continua a mesma. Ela é baseada na mesma coisa, muda uma coisa ou outra, né? Então, enquanto a gente não tiver mesmo essa morte, a cada coisa, a cada... de fato, e eu percebo que é a necessidade mesmo de morrer para tudo isso. Morrer em vida, né? Morrer nessa existência, antes de morrer. Porque é bem aquela coisa, né? Se você não morrer antes de morrer, cada vez faz mais sentido o seguinte, em que ocorremos um estado de ser em que o pensamento cessa, cessa no sentido de ele não ficar gastando energia ali por si só, de ele ser só um instrumento na hora que ele é requerido, na hora que você realmente quer fazer uso do pensamento. não isto ficar fluindo, como fluiu a vida inteira, criando imagens, fantasmabórias, sabe? Sabe? Miragens que faziam você sair correndo até lá, acreditando que ia matar a sua cena, e você chegar lá, de que é só um monte de areia, né? que não nutria, só produzia conflito, solidão, medo, vergonha, raiva, inveja. então vai fazendo cada vez mais sentido essa coisa de você ficar só deixando purgar essas imagens e não fazer absolutamente nada com elas, nem rejeitar, nem resistir, nem ficar analisando elas, mas você simplesmente ficar assistindo como se você estivesse assistindo um filme, uma série, entendeu? Sem ficar brigando, sem ficar justificando, sem ficar falando para os outros sobre o que você está sentindo, sobre o que você está vendo, sobre essas imagens, não, você só ficar vendo e percebendo elas, elas se degladiando por si só e ir perdendo a força desse degladiar justamente por você não estar resistindo. Então, o que está ficando claro para mim, a resistência a reação intensifica essa energia doentia do pensamento. Até me ocorreu assim, você vê, há um fluxo do rio natural, que é a energia, o homem vai lá e põe uma barragem, quando ele põe uma barragem, que é resistência, produz energia. então, mas a energia que a gente tem usado é essa energia da reação ao pensamento, e tem produzido todo esse caos. ela vai repressando. Então, agora é o seguinte, a não reação talvez apresente um estado de ser que é a natureza de energia pura. Energia pura, não produzida pelo pensamento, mas a energia pura, que é a criação. Então, vai fazendo muito sentido que o pensamento rouba essa energia. ele tem uma energia, o pensamento é a energia, mas é uma energia que é suja, que é velha. Ela não tem frescor, ela não tem a qualidade disso que eles tentam apontar com a palavra amor, com a palavra liberdade, com a palavra criatividade. Não tem nada disso. Ela está suja com toda essa carga aí, essa carga do conhecido, do velho mesmo. E o velho chega a um certo ponto que ele já não tem mais a própria energia para lidar com as coisas, não tem mais. Então, é muito interessante que quando você vai olhando para isso, você percebe que é o próprio pensamento quem cria a desesperança e é quem cria também a esperança. Tanto esperança como desespero é ele. E tanto uma coisa como outra não serve. É. Então, quando você vê isso, você também abre mão tanto da esperança como da desesperança. Porque ambas se vivem contentes. É. Então, você não resiste nem insiste em nenhuma delas. Você só percebe tanto uma como outra quando se manifesta como manifestação da velha estrutura. E aí você não alimenta mais uma morte. mas essa morte também passa a ter uma qualidade diferente. Porque a própria visão da palavra morte entra num âmbito completamente diferente. Você começa a ver lucro na palavra morte. No sentido de morreu isso, a estrutura enfraqueceu. talvez algo se manifeste. Talvez. Mas não há expectativa disso. Não há esperança. Exatamente. A esperança te põe um tempo, ela te põe um futuro. A esperança ela sugere um tempo até lá eu espero que aconteça alguma coisa. E nisso aí a gente fica. Ela vai dando falsas ilusões, conjecturas que não sejam bem conectadas. Esse tipo de observação passiva vai apresentando toda a forma de dependência sem pedir por uma ação para desmontar essa dependência. A própria observação não reativa a essa dependência é a ação que vai dissolvendo essa estrutura dependente. porque qualquer ação que você fizer você só está migrando de uma dependência porque eu estou saindo dessa dependência e entrando na dependência dessa ação que me tira dessa dependência. É porque essa ação ela está baseada no conhecido no passado. Ela só migra para a dependência. Ela vai mudar algum detalhezinho muito pequeno mas é a mesma coisa. Logo dá uns passos e você já vai ver que aquilo não tem nada de novo. É uma ação condicionada. É um momento interessante porque o que cabe você fazer realmente cada vez mais é fazendo sentido. Não sou eu quem faz as obras é só observação. O observador quando tenta fazer a obra ele vai fazer a obra condicionado ao conhecimento dele. Então nada novo vai se apresentar. Então a única coisa que se apresenta para o observador é só observar. e observar o que vai se apresentando observar a própria mutação que vai ocorrendo quando ele se abstém de interferir. É uma suja observação. Exatamente. E o que impede impede a explosão disso. Impede a explosão disso que produz integridade maturidade. Maturidade é exatamente não mais se permitir a interferência reacional do pensamento. Ver isso de uma beleza produz uma liberdade não um sentimento de liberdade não produz liberdade porque você vê não faz sentido reagir a esses delírios. É uma liberdade que está fora desse espaço de tempo. É uma liberdade mesmo sentida. Ver tudo isso e percebendo realmente como que uma mente como que um ser que está dominado de forma inconsciente por esse movimento constante do pensamento como que um ser humano pode ter um estado de não interesse próprio que o pensamento está o tempo todo pedindo o pensamento é interesse próprio ele está sempre pedindo pedindo calculando medindo como que um ser humano desse jeito vai poder ter intimidade com algo ele está preocupado só com ele eu tenho se ele é medição o tempo todo não tem como ele ser íntimo o íntimo quer dizer ser um ele está preocupado só com o bem estar dele como ele pode comungar e comungar é ser comum é ser um ser como um como ele pode um pode então fica muito claro você vai assistindo e o próprio pensamento vai te trazendo todas as situações do passado e você vai compreendendo todas essas situações do passado e percebendo que não poderia ser diferente porque você estava funcionando no modo que foi passado para você funcionar do modo que todos estão funcionando nessa percepção você vai tendo um apaziguamento com o próprio passado sabe você vai olhando o teu próprio passado vai compreendendo ele e dizendo não poderia ser diferente eram as únicas ferramentas que me foram dadas e que também não me foi dado nunca o incentivo a questionar essas ferramentas mas por quê? porque naquela época não havia observação hoje porém com essa essa observação o passado ele já não tem o mesmo poder ele vai tomando o seu devido lugar se é que tem um lugar para ele mas ele já não já não acua da mesma forma porque tem tem um observar sabe que está sendo está sendo visto sabe como que eu vejo ele? eu vejo ele como aquele retrovisor do carro que dá só para você ter uma percepção do que já passou entender que já passou ter uma compreensão dali ter uma percepção que te deixa mais claro a percepção do momento e não ficar preso nisso eu vejo uma beleza nisso demais bela demais eu vejo eu vejo eu vejo Obrigado.